Este é o podcast Mayurhi Mayurká, produzido pelos jovens comunicadores indígenas do Oiapoque. Me chamo Joyce NK. Nesse episódio, vou falar o que é um conteúdo impostor e como você pode escapar desses golpes. Você que usa aplicativos de mensagem ou de vídeos curtos já deve ter se deparado com propagandas ou mensagens de texto, com ofertas de trabalho ou apps que fazem você assistir vídeos para ganhar dinheiro, certo? Pois bem, nem tudo que você vê ou ouve no mundo digital pode ser considerado verdadeiro. Pare, pense, duvide. Existem aplicativos falsos, links enganosos, pessoas mal intencionadas por todo lugar. Na internet, não é diferente. Antes de clicar em qualquer anúncio, procure dados que podem confirmar se o conteúdo é legítimo. Pegue essas dicas de como se prevenir. É sempre bom verificar a fonte do anúncio ou da mensagem. Verifique a data, clique fora da história para investigar o conteúdo. É confiável? É. Mas na dúvida, desvie e denuncie. Bom, galera, por hoje é só. Esse podcast foi narrado e editado por mim. Até a próxima.